Com a participação da Karina Anunciato, que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Karina, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí em Três Lagoas. Pois é, vamos falar sobre meio ambiente, porque esse final de semana, depois de quatro dias, inclusive, de ser encontrada uma onça na região de Miranda, aqui em Mato Grosso do Sul, uma segunda onça, só que dessa vez um macho, de cerca de 70 quilos, foi encontrado próximo à região conhecida como Passo do Lontra, na região pantaneira. Esse animal também estava ferido em decorrência das queimadas que têm ocorrido no Pantanal. Este macho foi encontrado por pescadores que avistaram o animal deitado na beira do rio e então esses pescadores acionaram as equipes de resgate da Polícia Militar Ambiental e do GRETAP, que é o Grupo de Resgate Animal Cerrado Pantanal, um grupo constituído por 12 instituições que têm realizado esses resgates de animais aqui na região pantaneira. Este animal, Ana, infelizmente, estava bastante ferido e também com consequências pulmonares, isso por conta realmente da fumaça, das queimadas. O animal foi resgatado pelas equipes que precisaram ter um cuidado ainda maior, porque já que ele estava na beira do rio, estava próximo à água, existia uma preocupação de que ele pudesse se assustar de alguma forma e acabasse entrando na água. Então foi feita a sedação. Assim que o animal estava totalmente neutralizado, as equipes então se aproximaram e realizaram um resgate. O animal foi trazido aqui para a capital, para o centro de reabilitação de animais silvestres. Agora, ele segue sob cuidados desde a noite de sábado, ele já está em Campo Grande e fará companhia agora para a Miranda, a outra onça encontrada há quatro dias aqui em Mato Grosso do Sul, que também segue sob atendimento, porque ela também estava com as patas queimadas. Infelizmente, são as consequências do fogo e, pelo menos, as equipes de resgate estão tendo aí condição de serem acionadas, encontrar esses animais e realizar o resgate. Ao longo do dia de hoje, com certeza, a gente traz mais atualização sobre o estado de saúde do macho, que foi encontrado e batizado de ANTAM. Ana. Tá certo, Karina. Obrigada, viu, pela tua participação. Então, a Karina não...